Deus, eu quero cumprimentar todas as mulheres e os homens que estão aqui também com a paz do Senhor, amém? Deus é bom, maravilhoso em cumprir promessas, eu sou grato ao Senhor por estar neste lugar pela primeira vez não, porque eu já estive aqui uma vez na tarde da bênção mas sou grato a Deus por estar aqui nesta noite com cada um de vocês porque Deus, Ele te conheceu quando você saiu lá de dentro da sua casa e sabe o que você precisa e Ele está neste lugar para atender e para trabalhar em seu favor me apresentando, sou de Bola Neu Fabriciano, Regional Meriviana sou uma das dirigentes do circo de oração de lá Magna, muitos falam Magna, outros falam Magna mas eu tenho um errozinho no final, é Magna e estamos aqui, a Sandra através dela, que eu estou aqui quero agradecer a irmã do Cineia, que entrou em contato comigo eu quero agradecer a Deus pela vida dela, por eu estar aqui nesta noite e a cada uma das irmãs, já de início eu quero desejar para cada um, que é o dia especial hoje que Deus te cinja de forças porque os dias que estamos vivendo, nós estamos precisando de força porque os dias são maus e nós mulheres precisamos de força e Deus, Ele nos cinge nessa noite de Deus eu quero agradecer a Deus pela vida da Sandra pela vida da minha filha que me trouxe, a Natália acompanhando junto com a Rafaela elas também são ali de Dona Neu Fabriciano eu falo que Jesus, Ele é lindo no que faz há muitos anos atrás eu chorava por causa das provas e dificuldades e hoje eu tenho a minha filha que me conduz aonde eu preciso eu olhar aí, hoje, olhar para trás e falar assim vence por isso eu tenho uma palavra já de início para a sua vida quando Deus te quiser uma promessa aguarda e confirma que Deus vai a dizer porque Jesus fez isso comigo vê ela hoje aqui e promessa eu estou aqui e promessa porque Jesus já fica lá comigo há muito tempo então nós estamos diante de um Deus Todo-Poderoso e antes de iniciarmos, o Senhor essa semana falou estou comigo, falei Jesus, eu vou falar o que para aquelas mulheres? o Senhor falou o Senhor foge ao meu coração de uma mulher maravilhosa que eu falo que se eu conseguir ser prudente como ela todos os momentos estou feliz que é a nossa amiga Abigail e nós vamos falar dela essa noite mas antes de entrarmos vocês estão vendo essa caixa? e rapidamente já quero fazer algo antes de ministrar a palavra bonita, né? quem que não quer que uma caixa bonita desse na hora que vai ganhar presente? melhor do que ganhar a nossa conta você vai ser presenteado em uma caixa dessa? pensa uma alegria eu ia ficar feliz ali e imaginar assim nossa, o que que deve ter lá dentro? mas bonita agradável quando você ganha de presente é útil para você em casa muitas de nós colocamos no guarda-roupa colocar alguma coisinha dentro tem uma utilidade mas existe um conteúdo dentro dessa caixa muito linda cheia de flores muito bonita mas e o conteúdo? será que esse conteúdo vai me agradar? às vezes quando alguém vai te dar um presente você não sabe o que é na hora que você olha para casa o Senhor ingresso nossa de repente talvez você vai olhar lá dentro e nem vai te agradar tanto eu sou uma apaixonada por caixas amo caixa mas o que eu quero dizer essa caixa é eu e você lindas todo mundo nos olha aqui por fora admira, né? a caixa está cheia de laço muito bonito assim como nos preparamos para vir aqui nós colocamos fazemos questão de arrumar o cabelo de colocar uma roupa bonita nosso dia nos preparamos nos organizamos ajeitamos a casa adiantamos o jantar igual eu já fiz para estar aqui todo mundo veio mas o que está lá dentro o ponto é o eu e você por dentro só existe um que nos conhece é o Senhor então eu quero pedir a irmã por favor que distribua essas frases para cada um você vai observar o que tem nessas frases vai ler e vai responder porque é muito fácil eu te observar você sentadinha aí te julgar até mesmo por aparência mas quem está conhece o que está dentro de cada um e por muitas vezes nós agimos comportamos falamos expressamos e não está aqui porque a boca fala porque o coração está cheio e como será à medida que você colocar o papel você vai ler e vai responder para você aí como que será o seu comportamento dia a dia como é o seu comportamento dentro da sua casa aqui na igreja o seu trabalho na sua escola seu dia a dia eu te ver aqui na igreja sentada é uma coisa o seu viver lá na sua casa é outra você está vivendo aqui mas você não sabe o que está dentro de mim a não ser que Jesus rebebe e às vezes nós não somos prudentes nós expressamos ira às vezes dentro da nossa casa os nossos filhos criam uma situação que nos deixa chateada e qual que é o nosso comportamento quando o seu marido chega às vezes chega cansado estressado que se aborreceu no trabalho ou se estressou com alguém lá ele já entra estressado você também está estressado aí o que acontece você quer colocar alguma coisa no lugar na hora errada porque ele entrou estressado cabeça fíde você começa a falar na cabeça fíde mas você podia ter arrumado essa porta mas você podia parar agora e falar isso aqui pra mim é que está estressado será que vocês estão falando na hora sete ou podemos esperar um pouquinho vou aguardar e tomar um banho refrescar tomar um café tomar uma descansada depois a gente conversa como é que tem sido o seu comportamento na igreja será que algum irmão que te deixou insatisfeita ou falou algo que você não gostou você vai responder na altura ou você vai ficar no silêncio e entregar isso pra Jesus então você vai ler não sei se vai dar pra todos mas quem tiver no seu papel eu lê e responda pra você ver o seu comportamento ou eu porque se fosse a marina antigamente que tinha um negócio de uma marina de limpeza que se o marino chegasse uma bota eu ia tinha uma franelinha já reservada lá no cantinho eu ia surrar rapidinho que tinha marido no pé eu tinha mania eu tinha limpeza se entrasse alguém a visita eu fosse embora por vira pra mim piso amarelo antigamente eu acho que ele existe nesse pisnatado oh meu Deus do céu tudo amava ver aqui brilhando mas eu me aborrecia quando achava era essa eu não queria nem saber ele ia brincar para andar juntar os trancos juntaram na camessa sabe o que Jesus fez me libertou porque nós temos que ser zelosos sim temos que dar na nossa casa mas não tanto no extremo não significa se eu já lhe eu fui catafrar ele não tem eu ia surrar e eu nem pisou sabe até hoje veio arrebentar de tanto surrar pra mim e eu era assim se o marido passasse pra mim você se cabia de limpar você não tem jeito hoje limpe de manhã a hora que passa um paninho entra o neto vai brinca e eu tô tranquila Jesus me libertou e aí nós vamos aprender nessa noite já de início com a nossa amiga Abigail o comportamento dela foi tremendo eu quero te convidar a abrir sua Bíblia 1 Samuel capítulo 25 glória a Deus acharam? 1 Samuel capítulo 25 versículo 2 ao 2 e 3 somente te convido a se colocar de pé se puder vai meditando aí no seu papelzinho o que que tá escrito aí tá? depois do finalzinho de ver o resultado 1 Samuel 25 versículo 2 diz assim e havia um homem em Maú que tinha suas possessões no carro e era esse homem muito poderoso tinha 3 mil ovelhas mil carros e estava tosqueando as suas ovelhas no carmelo e era o nome desse homem naval e o nome de sua mulher Abigail e era a mulher de bom entendimento e formosa porém o homem era duro e maligno nas horas e era da casa de Calê poderiam se assentar é bem difícil a gente ter que compreender que uma mulher formosa de bom entendimento porque quando se fala de formosa com certeza era linda de bom entendimento uma mulher inteligente prudente sábia está casada com um homem duro e com um comportamento maligno aí você pensa mas por que será que ela casou e as qualidades de Abigail que eu quero te dizer aqui nessa noite super porque ela recebeu de Deus essa graça e temor do Senhor em agir vamos saber vamos sobre quem é Abigail o nome dela significa pai feliz mulher digna famosa de bom senso agora vamos ver um marido chamado naval homem louco tolo duro e ignorante completamente opulsa aí se observa que uma mulher casada com um homem rico que tinha suas possessões suas criações um homem que tinha poder que ele não tinha respeito não tinha assim como a Bíblia diz chamado filho de Belial considerado um louco péssimo comportamento beberão de repente Abigail ela é levada a uma situação que ela só podia ter uma bela sabedoria para enfrentar o que ela enfrentou enquanto Nabal estava com seus trabalhadores tosqueando ovelhas lá no deserto estava Davi com seus homens ele vai descobre fica sabendo o que estava acontecendo na casa de Nabal epa aí imagina ele opa vai ter alimento para nós porque nós somos bondosos com os trabalhadores dele então ele vai nos tratar bem vai nos dar alimento engano ele ele manda trabalhadores ir até Nabal com muita educação com muita cautela aqueles homens chegam até Nabal a pedir que mandasse alimento para eles para Davi porque eles tem sido homens boas que juntamente com seus trabalhadores não trataram mal fizeram bem achando que Nabal ia retribuir com o bem só que Nabal ele desfez o Davi simplesmente desfez como se não fosse ninguém e o mais engraçado ele era retribuir porque não tinha feito bem para os homens dele o que que ele faz quem que ele acha que eu sou ele manda avisar falou para os trabalhadores de Davi que voltasse lá porque ele não ia tirar os alimentos deles simplesmente trabalhar aqueles homens estavam lá trabalhando que ele ia tirar alimento tudo que ele tinha ali para maldar para Davi e quem era Davi aqueles homens voltaram e os trabalhadores que estavam com Nabal vai de encontro a Abigail um deles vai lá e o Jó chega até ela apresenta apresenta para ela a situação que aconteceu e que Nabal desfez e que ela preparasse e fizesse alguma coisa porque haveria uma destruição na vida dela porque Davi se ela dizia me ajuda e alguém chega para você e fala assim e aí irmão está dentro da sua casa você vai fazer o que mesmo? ainda te desafia te desafia só que nós aprendemos nós aprendemos com Abigail aqui nessa noite uma coisa quando ela recebe a notícia de que o marido havia feito que ele agiu como um louco e de que ela sabia que Davi já estava lá se preparando com seus homens para vir destruir rapidamente ela vai lá pega os alimentos coloca no seu cesto pega vinho pega o animal pega os trabalhadores vão na frente que eu vou seguir vocês porque eu tenho que ir até Davi e ela não avisou nada para ser um marido o que que a Abigail faz? ela se humilha perante Davi ela tomou só para si a culpa do marido ela chegou diante Davi subindo a pedir perdão pelo comportamento do marido será que eu gostei e eu fiz isso? nosso marido errou falhou deu um minuto de bobeiro e aí você vai lá consertar e vai pegar a culpa dele eu não acho que nós vamos fazer isso não será? será que nós fazemos isso? quem é Jesus? foi ele que errou e não achei que eu não vou carregar a culpa do erro do meu marido de jeito nenhum foi ele que errou eu estou aqui confiando no senhor ele está os poderes não é assim que nós às vezes poderíamos fazer? e mesmo a ciente que estava em risco na nossa casa porque Davi vinha com os homens com espada para matar todos os trabalhadores se matar na mão o homem era ruim dava um dado de água bebia mas para Abigail ela podia pensar se esse homem vai sofrer tanto não vai defender não sabe o que ela faz? ela se humilha perante Davi e toma a responsabilidade dos erros do marido para ela aquilo promoveu o coração de água a mulher ele vem até a mim me pede perdão traz o alimento se encarrega da responsabilidade do erros do marido e ela ainda deixando as emoções deixando porque Davi também tem mil senhor sabe como é que Davi viu isso e me amento porque se Davi pega os homens pega a espada vai lá e mata todos os trabalhadores vai lá e mata na pau Deus ia cobrar dele porque depois que Abigaí fez o que fez depois que Abigaí foi até Davi se humilhar e pedir para que usasse misericórdia que ele não fizesse porque o marido era novo imprudente mas que perdoasse ela o que Davi faz? agradece ao senhor por ter enviado Abigaí até ele com essa sabedoria porque ele ia simplesmente cometer uma loucura e como Deus tudo vê e não fica devendo nada para ninguém aleluia Abigaio volta quando chega ele já estava na mão já estava bebe porque ele estava em faca em festa ela prudente e para conversar com ele bebe também não vai resolver nada ela esperou ela esperou passar sua bebida passar a situação que ele estava e contou para Nabal o que ela já tinha quer dizer ele estava virar porque os trabalhadores vieram até ele ele estava por raiva um homem que estava um lugar para o diabo aí a própria esposa confessa para ele que ela foi lá para o sertão ele a bíblia diz e cada um então Abigaio se apressou e tomou duzentos mais de dois ovos e vinhos cinco ovelhas invisadas cinco meditas de trigo tostado não era isso que os trabalhadores foram lá pedir na bola os talentos é isso não mas a experiência que ficou com ela foi Abigaio ela pegou todo esse alimento levou até Davi se colocou diante dele se prostrou diante dele se consertou pedindo perdão por causa do hertor marido ela volta para casa vê a situação que não dava para conversar esperou para poder chegar até ele para confessar o que tinha feito eu imagino os nervos do corpo dele deve ser visto muito o que né porque ele parou e sobrou como se tivesse hoje no terreno por dias e feriu o senhor Anabá e ele morreu aí eu te pergunto aqui nessa noite será que eu e você na posição de Abigaio por que seria o nosso comportamento eu estou te falando de alguém que há muito tempo atrás quando eu ouvi alguém pregar sobre Abigaio eu vi na minha alma dizer assim ai Jesus como eu você sabe com essa mulher em quadro que eu estou hoje porque irmãos mulheres que estão aqui eu era uma mulher que se meu marido está lá suar eu falava o alfabeto inteiro a Natália está aqui ela não vai deixar mentir e a Sandra não conhece o povo bebia aprontava gastava tanto dinheiro lá voltava-se um real ok era um prato pra mim porque faltavam as coisas e ele com a gravilha ele me chegava me humilhava e eu estou falando eu estou falando chegou um tempo que Deus começou a usar as pessoas e falam assim cala a boca Magna fica calada pra Jesus te defender e fazer para de falar e eu estou assim para de falar ele que está errado e eu que fica calada não é assim que nós fazemos nós queremos achar o padre da nossa casa sendo que Jesus não dá nem nós Jesus está trabalhando em nós a vida ali quem que ganhou a honra diante do Senhor foi ela porque ela foi sábia prudência é não conversar com ele na hora que estava aberto pelo que ela fez e resolver alguma coisa é igual no passado que ele resolveu com o marido estava cheio de vida sabe o que eu ia fazer depois eu vou questionar mas chegou um tempo na minha vida que eu tive que aprender que ela não é boa hoje passa as luzes e eu estou calada que o Jesus acha que eu calei demais hoje são mais de dez anos que meu marido não bebe mais mas irmãs ai que processo bonito quando eu olho para brigar e o meu Jesus me ajuda porque ela recebeu uma notícia se fosse outro tipo de mulher que não temia a Deus eu fico livre mas a mulher que temia o Senhor ela entrega tudo no outro eu tive pessoas para falar com a mulher assim sai desse casamento porque já teve e não é pessoas ímprias eram crentes que sentaram no meu lado em vez de me abraçar e orar comigo e mandar para trás e eu falei não vou largar não Jesus mas o Senhor está aqui o Senhor quer me ensinar o que ele queria trabalhar em mim uma magna que me calava uma magna que me fechava a boca que era privida que o magna falava um negócio respondia no botão não falava o que não hoje ele me manda aí na igreja o dia então não vai ficar assim você não tem com Deus não aí o irmão hoje não fica em casa uê aí passa tem uma semana que eu fiquei uns dois dias assim aconteceu mal porque você não vai tudo de novo não não e fica lá voltar para Jesus ainda não voltar não mas o que Jesus já fez irmãs depois do processo árduo que eu passei com o meu marido com as provas do dia com os vendavais eu não tinha nem forças para muito caminhar eu mandava os meninos para a escola perder ele mandava os meninos para a escola perder ele o dia que não tinha escola eu ia com o injú montava lá aí eu te digo o Nabal era um homem que dava lugar para o diabo ignorante e ele não sabia falar eu lidei com o marido ignorante que bebia e depois que o homem bebe ele se transforma eu lidei com toda essa situação das necessidades criamos meu cinto em igreja em um quadro de carro eu ensinava minhas meninas quem estava lá e falava assim pula ele cala a boca e vou para a igreja eu guardava ele dormindo quando eu voltava ele tinha visto eu indo e me voltou mas tem um detalhe eu nunca deixei de ir para o trabalho da igreja para a escola dominical para o trabalho a cada vez por causa do quadro que estava dentro da minha casa arrastando nós é minha e o que tem de mulher hoje covarde por causa do ventinho que passa desde casa hoje eu não vou da igreja o vento está soprando dentro da sua casa e você olha eu não quero saber disso eu abri mão deixa eu te dar notícia eu não abri mão porque eu não abri mão hoje meu marido está lá eu não bebo mais trabalho fichado nada me falta meu filho está por casar já sou avó passou mas enquanto você está no processo você tem vontade de abrir o buraco que ela teve voltando lá para a palavra com a sabedoria de a brigaria e com o que ela fez perante Davi depois que esse homem praticamente eu vou dizer que ele teve ali um terrão cerebral porque ele paralisou vocês imaginam a ira que deu de medo a minha mulher foi lá até Davi se fulgou não quis mandar nada para ele e passou-se os dias feriu Deus a vida aí Davi recebe a notícia que Nabal tinha morrido e aquele prazer agradece a Deus porque se livrou-se de ter ido e feito o que ele ia fazer de matar Nabal em todos os seus homens ele ouviu atentamente a sabedoria de Abigail e quantas vezes nós estamos vivendo uma faz da terra que tem mulheres que tem homens que não quer ouvir a voz de Deus não dá ouvir do que Deus quer fazer aleluia será que eu e você estamos dentro do nosso lar estamos realmente depois de um culto você sentiu a presença do Senhor você glorificou você foi para a casa quando você vê alguma coisa fora do lugar vamos falando aí você chega em casa e perdeu a bênção porque o filho de Jordânio e João porque o marido reclamou um pouquinho que você chegou atrasada você perdeu a bênção porque você começa a bater boca resumindo você perdeu tudo o que você percebeu na igreja você chega lá dentro da sua casa quando sai de um culto que você sentiu aquela presença você não você olha e nós mulheres não somos assim perfeccionistas como nós não tem outra você olhou e disse a Jesus não foi isso que eu largava que eu vim para a igreja não estava assim aí você vai olhar Jesus acho que o microfone está no fone de mim hoje glória a Deus glória a Deus aí acontece conosco o que? nós perdemos a bênção quando saímos do culto chegamos na nossa casa e encontramos alguma coisa que não está no seu devido lugar porque é muito fácil eu pegar essa caixa antes de ir para o culto ela está lá em cima da mesa e eu falo assim ó tá aqui vocês não tiram aí quando eu volto a caixa ela achou é mas eu falei que não era para mexer e não era para tirar a caixa do lugar realmente você arrumou a conclusão dele e sua casa por uma caixa você já observou que eu e você às vezes nós criamos conflito dentro da nossa caixa por causa de um espírito essa semana eu falei para Jesus assim Jesus o que eu vou falar eu até falei com a santa se santa você me coloca uma vez porque ela me indica na hora que a irmã manda como é que a gente tem que parar de falar que não vai vir agora sim como é que fala que não vem o do Jesus Deus ele pode vir e foi ontem eu cheguei no culto da minha igreja e a menina estava lá comigo culto correndo Deus falando e eu desde mim assim Jesus eu podia falar do não com a irmã eu podia o irmão vai pregar sobre Jonas aí eu ele falou tem pessoas aqui dentro que está correndo chamar você vai esperar espreitar você entendeu que Jesus quer que você eu já entendi irmão eu vou eu sei que tem mulheres ali que tem chamada e eu quero te dizer uma coisa não vou a dele Jesus está permitindo o vento Jesus está permitindo alguns estreitos para te preparar para tal grande obra que ele disse que iria fazer eu estou falando para mulheres aqui nessa noite talvez você está com uma aula até ferida por causa das palavras porque lá dentro da sua casa não estão te entendendo não estão te compreendendo talvez no seu trabalho não estão tão creches na sua palavra mas ei silencia porque Jesus está vendo um outro eu não tive elogios dentro da minha casa quando o quadro estava difícil não lá na casa do Abigail tinha o que? Artura né na casa do Abigail tinha condições sabe inteligente tinha o marido ímpio e quando Jesus te leva para uma situação não vale e permite passar certas situações que você tem que com seus filhos te chuveiro para Jesus não dar não tem mãe vai orar mãe mas aquela roupa você vai no culto de quarta você vai no culto de domingo você volta no culto de quarta você volta no culto de domingo cadê a roupa porque não tem a roupa e aí a roupa que você tem quando você entra no culto Jesus vira para você e fala assim pega essa roupa e dá aquela folha e dá na igreja eu fico doido só tem essa o senhor falou comigo que você vai pôr na sacola e vai dar para ela o meu Jesus deixa eu explicar eu só tenho essa eu cheguei no culto e não sentado o senhor falou comigo assim ela precisa de um par de roupa para fazer uma viagem mas tinha que ser com tanta gente que tem Jesus cala com quem tem voltei para cá o senhor pede o vestido e dá para ela pinta uma roupa para mostrar sabe o que eu fiz e enfiei a roupa dentro da sacola quando eu cheguei perto ela fez assim para mim irmã madrinar eu estava pedindo Jesus uma roupa porque eu vou fazer uma viagem para Santa Catarina e não tiver o meu marido aí olha e se eu não obedeço sabe o que aconteceu passando 15 dias alguém chegou perto de mim e deu um tanto de dor além do que estou para mim está hoje aqui falando com você enfrentei até a morte é eu ia para o clube eu sou meia trevida e doida meu marido eu ia para a igreja chorar quando eu chegava eu estava dormindo pegava os meninos põe para dormir dava de comer pulava para a cama e dormir eu fazia de tudo eu comeia e mexia passou oi mas será que ainda existe mulher que tem coragem de enfrentar isso? será que ainda existe mulher que tem coragem de enfrentar isso que a Abigail enfrentou? de ter inteligência para pensar que o argumento dela a humildade dela a sabedoria dela podia evitar uma catástrofe na casa dela? será que eu e você temos inteligência para entender que a nossa casa é projeto do Senhor e que nenhuma será que você entende isso? e Jesus te chamou para fazer a diferença e Jesus te chamou para ser coluna adentro do seu lar ai, você fala se faz mas você não sabe a dificuldade que eu passo na minha casa eita, eu também passei e estou viva domina eu sou mulher então digo mas estou melhor do que antes por quê? porque Deus está olhando para mim e para você para saber se nós vamos acordar no ar você já pensou se a vida eu vou ser covarde? e na hora que um dos trabalhadores chegasse até ela falando que ele na volta tinha feito ela podia ter cruzado os braços acontece o que ia acontecer foi ele que procurou ia ser muita morte resumindo Jesus guardou ela e guardou Davi e seus homens e guardou todos os trabalhadores até ela fazer o que eu pego nessa noite para aplicar para a sua vida não custa você chegar adiante do seu ouvir de Jesus graças diante do pobre que você vive nós estamos vivendo um tempo que tem muitas mulheres feridas por uma palavra por um gesto por um comportamento porque alguém não compreendeu o lado da sua casa e disse que você vai conseguir você pode em condições de inverter o quarto da sua casa você pode porque isso aconteceu dentro da minha casa eu tive que passar o processo do silêncio e ele dá processo difícil é o tal do processo do silêncio é quando Jesus não se calabou no contato você tem que falar é quando você Jesus não se calabou mesmo sabendo que você tem que ter razão mas a Bíblia fala que quem nos justifica é Deus e Deus nos justifica às vezes você está na sua casa tranquilo parece que aparentemente vai tudo muito bem você se arrumava no culto o culto recebe e glorifica e restaura e vai para casa de novo quando é um outro dia você se depara com nada com uma situação difícil aí você fica Jesus mas ontem estava tudo bem e voltou é aí que entra a minha e a sua inteligência e a sabedoria e o temor no Senhor porque quando nós tememos a Deus nós recebemos a direção é dele quando nós estamos diante do altar do Senhor a direção vem dele você já imaginou se Ana fosse debater com o penino ó foi pra onde o altar porque ela sabia que Jesus eu nunca podia fazer um milagre pra ela aí o que ela fez foi pra congregação morar mas ela abriu a boca porque não tinha condições que ela estava amargurada movia-se os lábios e ainda por cima se teve como empregada divina ela se derramou diante do Senhor só comprometendo os lábios imagina o bucho ele são pretado o que Jesus fez deu ela a Samuel o que eu quero te dizer você pode estar com a alma amargurada por volta de hoje mas tem um médico por excelência tem que sarar a alma ferida e te coloca de pé estão achando que não vai acontecer o milagre estão dizendo que seu sonho pode esquecer dele é pra não Jesus continua realizando o sonho porque ele fez isso comigo eu disse pra samba o samba como é gostoso você vê alguns sinais de você entender se o paciente eu vi Natália dirigindo que era o esposo dela que tava pra vir com a gente não deu eu queria trabalhar eu falei que ela vai lá dar pra ela me levar lá atrás aí eu olhei dirigindo e falei Jesus o Senhor é lindo né passou junto comigo todos os vales viu tudo que eu passei com o pai mas no arredor do pé Jesus e eu quero me trazer porque eu achei que até meus filhos iam morrer tinha prazer de se arrumar não falavam que era tudo isso aqui tá bom pegaram tinha um câmbio não que tá lá embaixo pegavam esse um copo aqui assim tá bom porque eu tava amadurada não tinha prazer de fazer nada pra mim tanto mais que fez e mesmo assim eu tinha uma amiga minha e quando eu chegava no trabalho da Tata Benção eu passei assim de pininho o rico o papai nem enxerga ela tinha lá e falou opa vem aqui deixa esse negócio da sua vida com Jesus vem trabalhar com Jesus e orar com esse povo eu falei não você vai fazer isso comigo e eu comecei a orar com o povo e depois a matrião falou quem resolve seus problemas é Jesus vai trabalhar pra ele foi onde eu aprendi com vento ou ser vento com porta aberta ou não continuamos fazendo pra Jesus se o milagre ainda não chegou na sua casa descansa em Deus passa pra ele porque vai chegar o momento que o milagre mariná eu não tô suportando tô cansada fisicamente um detalhe Jesus reinou as suas forças porque ele tá aqui preparou essa noite pra você dentro de mim queria correr pra ele tá aqui tá ele gostou sentar aí com ele ai como é bom mas é tão certo quando você vem pra aqui e tem tantas mulheres vivendo de experiência dos outros não conta sua irmão chega aqui mas eu quero contar uma vez que aconteceu na vida da minha irmã para conta sua você tem conta sua experiência pra edificar outras e detalhe Jesus ele não fica devem nada pra ninguém quando você tem a ele de verdade ele deixa sinal na pessoa pra saber o detalhe com o naval ele pagou como se travou diante da esposa ficou quantias daquela mesma opção e morreu ninguém que afronta Deus permanece de pé experiência minha vida viu porque o que eu estou falando pra vocês aqui é de experiências que eu já porque um dia há quinze anos atrás Jesus me disse uma alfeta minha vida falou comigo que tinha uma obra e que eu ia passar para muitas mulheres força através da prova que eu tinha vivido ainda um dia eu falei isso eu vou passar para mulheres que eu também quem quer viver isso Jesus mas passou uma certa ocasião viver também a experiência igual a vida aí com um homem que dá um tato de água meu marido foi trabalhar em vitória e num certo dia ele ligou para irmã dele quer falar comigo eu fui até o telefone e ele disse assim é estou chegando aí eu falei se você bebeu eu sabia até que o telefone que tava bebeu é de mim falei se mas não foi avisado que você não pode beber aí é perigoso ah mas na hora que eu chegar nós temos que conversar porque você tem que decidir ou é eu ou é Deus falei pá aí se afelou isso é no segundo eu fui descer com Jesus ele ele meu marido eu não vou largar ele mas ele mandou escolher e escolher agora o senhor está resolvendo ele na madrugada de terça feio aí uma vez chegou a desesperada eu falei para o que foi você não vai saber de nada eu tinha dormido na beleza ela falou para mim desse jeito assim o afonso ele tem um apelido de afonso eduardo afonso meu marinho hoje eu tenho prazer de falar com meu marinho antigamente não tinha muito ela falou assim não porque ele foi esfaqueado lá e eu e você tem que resolver eu me receber nessa hora jesus endureceu da atração eu falei deixa eu te dizer se ele estiver vivo ele vai chegar se ele estiver morto ele reconhecer o corpo ela assustou falou vamos embora que maneiro ficando doida vamos embora e foi embora o senhor falou dentro do meu quarto ele vai entrar por essas copos e você vai ter a ferida dele mas não vou não vou não vou mexer ferida nenhuma ele chegou uma cicatriz aqui e aqui uma faixa total eu olhei e falei eu não acredito que eu não decidi dar o filho do pedido não ele sem sensatia eu escondi notícia aqui qual meu filho ele ele entrou e virou para mim não sei o que aconteceu porque o médico me fez uma pergunta na mata o sangue escorreu e falou para mim assim você tem alguém crente na sua casa ele ainda falou assim tem a minha esposa eu falei você ainda confesso você ainda tem que esposa morre ainda aí eu olhei para que ela demorou muito nele é o mestre falou assim ela quer adorar muito você ela sabe onde está a ver pega ela passou de fundo fresco ele tomou 22 pontos para aqui o rapaz passou caniféreo no pescoço voltou para matar mas como sempre ora e fala Jesus Jesus não deixa morrer em salvação aí eu fui cuidar da ferida fui lá quando eu abro aqui tava pra ver até o torrinho lá mesmo aí ele tá doendo aham ai tem vontade de pegar a música aperta mais ainda né ser Jesus fui lá passei tratou hoje ele toque do meu lado da cicatriz e ficou pergunte se ele por acaso entrou no assunto que tinha falar aí aí outro dia eu queria dizer você não tinha um negócio pra falar comigo o que a deixa eu te dizer um negócio Deus te defende quando você silencia Deus é fica sendo seu juiz Deus te defende a palavra branda aplaca o flor eu tive que aprender isso de uma maneira muito doida vamos pegar essas qualidades de aplicar e aplicar ela no nosso dia a dia você pode até tá limpa com cap 10 respira e abre eu aprendi isso com a irmã toda vez eu não tava na igreja me conta da bala é bebeada uma anunciação não tô com a bebeada bebeada na hora que você tiver vontade de ser você vai contar isso lá pro seu marido pro seu filho é bebeada eu aplico isso direto meus meninos a escala ou Jesus te defender hoje o meu marido antigamente me proibia pra sair hoje eu saio faço que Jesus manda volto sou dirigente a nossa burrata regional que Jesus que me ropou lá porque quando eu fui com a luviana eu tava sentada no outro só você trago pra este lugar numa outra na hora eu falei se o senhor podia ter me falado isso antes diz uma igreja hoje estamos ali pra glória de deus natal ou você ou rapaz ela entrega pra cada mulher esse papelzinho que tá dentro dessa caixinha meu único filho homem tinha todos os motivos de ter comportamento como um pai no pai que bebeu começou a dar uma espopeira no mundo de querer brincar mas eu sei que é mas como eu chorava quando as vezes me falava pra que fica limpando o fundo dele eu mandei limpar vou limpar sei lá limpar o jesus vai pegar ele hoje o meu filho tá casado um menino que é meu amigo que nem amigo ele era porque a gente vivia discutindo porque ele era muito triste hoje meu filho é barbeiro não tinha nem profissão aprendeu a cortar cabelo hoje é barbeiro quem faz isso jesus aqui tem jeito sim pra sua casa tem jeito sim pra esse problema tem jeito sim pra esse marido que precisa tomar posição tem jeito sim pro quarto filho tá você tá vendo que parece que não vai ganhar tem jeito sim mas vamos perder essa inteligência dessa noite de apigar aplicar dentro da nossa casa e entender que o quadro hoje ele vai ser mudado vai ser transformado porque Deus tem um compromisso na sua vida aleluia tem mulheres depressivas porque não estão suportando o quadro de casa esquecendo do tamanho do Deus que elas servem um Deus que muda um Deus que transforma o homem um Deus que dá ligamento um Deus que manda providência bater na sua casa quando não tem um Deus que você bate o joelho e para Jesus não tem quando ela vai o caminhão para na sua porta e fala olha é aqui que mora lá de lá aí o moço é mas eu não fiz compra não não mas eu vou te repetir a compra não me me tomou fiz compra caminhão do big vice morava nem da boaz moço aí eu ficava sugestos e agora eu não fiz cumpra liguei para não o Jesus a minha casa é tão pequenininha que eu lembro os amados cheguei lá vai que eu mandasse buscar e a vergonha tinha o culto tinha carne leite tudo foi para o culto na época da rejeição chega lá uma irmãzinha chegou o magnésio recebeu a bênção lá o meu marido não é crente mas ele veio no culto te ouvir pregar e chegou em casa todo quarto e mandando para casa quando assim deu um negócio na minha cabeça que eu vim fazer um pouco para essa mulher deu um negócio na minha cabeça não é vamos lá pede interesse vamos fazer essa dor já aconteceu o Jesus Deus traiu que só Jesus que faz então eu estou falando para mulheres aqui nessa noite e provavelmente você está cansada até mesmo que pode eu me aproximar Deus realiza o sonho Deus manda a providência Deus muda marido Deus mudou meu Deus muda filho porque Deus mudou meu Deus muda até aqueles que estão sentados no seu lado dentro da igreja não acreditam no seu sonho Ele muda eu quero te convidar se colocar de bem aí eu fingia que comia e jogava no lixo aí eu fingia na minha conta eu falei obrigada Jesus você está no meu agora vem deixa eu te falar você mulher projeta de Deus Deus te chamou para ser vencedor de cabeça e vida vai vir mesmo as tempestades vai vir as dificuldades vai vir situações que você vai pedir Jesus saber não agir mas tem um detalhe Jesus só está preparando você para uma grande vitória Jesus só está trabalhando em você por causa da chamada tentei correr com muitas vezes mas de todo jeito não eu falei Jesus eu queria pegar direitinho igual os pregadores velhos eu apresentava Jesus bonitinho assim com os gols aqui o Espírito sanguí não lhe nada não adianta Jesus te chamou especificamente não o jeito que você é Jesus vai te usar nós não temos que fazer alguém ser parecido com alguém pregar com alguém ou cantar com alguém é você deixa Deus te usar na camada como que você é seja a picarinha na sua casa seja a picarinha na sua igreja seja a picarinha no seu trabalho quando chega alguém vai te aprontar aleluia eu quero te convidar nesse momento a cortar a mão sobre ao filho do seu eu não sei como você está aqui nessa noite mas a Bíblia diz no salmo 139 eu conheço o seu deitar e o seu levantar antes que saia uma palavra dos seus lábios eu já sei que você vai pedir então Jesus te conhece e ele te chama pelo novo o vento está passando está soprando o pão está apertando e Jesus até te falando assim permanece que eu vou te dar de volta Jesus já te deu o ligamento Jesus já te deu já já entrou com providência às vezes já entrou ferido Jesus curou mas você está aí correndo para chamar mas o Senhor nos exército amestria e te conhece e te chama pelo nome amestria o Senhor te chama pelo nome amestria 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 as vezes o vento só preparou é sim mas está ele preparando uma caminhada longa amestria 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 restaura ele as suas forças e te dar capacitação viu está te punindo da planta dos pés até o alto da cabeça ele está te dando armas para você derrar no outro maior porque tem uma mesa que tem vontade de estar quietinha e não falar nada amanha amanha amostria mas é tempo de levantar a cabeça porque vem uma mirada amanha amostria é tempo de comprimento de promessa por isso o quarto é agendado durimeu garácia ele passa um bálsamo aí na sua alma e te diz a sua levanta tua cabeça nesse negócio está na minha mão amanha com eu trabalhava essa sua medicoça graça amanha durimeu garácia para tu caro durime cantil não não trabalhando o seu emocional no chão durimeu está tudo mal durime cantil na massa procurando oi tourime rácia amásia torimei comadácia turime comadácia turime comadácia durimeu garota hair errei comadácia turnó eu levanto eu amásia com espada Vem... Vem! Vem, turime, Rássia! Vem! Vem, que fazia! Sou a Suíça! Falai, meu amor! Le Andalássia! O trabalho portico de presta por causa da horda. Vão dar pra fora! Vão dar pra fora! Turime, Rássia! Vá, se eu somente recebe a minha unção! Turime, Andalássia! Amado, a Gassônia! Amado, alá! Aleluia! 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 Oh glória a Deus! Oh glória a Deus! Oh glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Porque Jesus vai te levantar nesse quadro! Jesus vai te dar estratégia! Jesus vai te dar sabedoria! A sabedoria já virá! E a minha oração nessa noite é Jesus da sabedoria! Singe cada mulher a xingar de Deus! Jesus só conhece cada uma pelo mundo! O Senhor sabe o que cada uma passa! O Senhor sabe o que cada uma enfrenta! Sabe da batalha, da guerra, da dificuldade! O Senhor é poderoso nessa noite! Pra curar a alma, pra levantar, Pra fortalecer! Pra capacitar! O Senhor é poderoso nessa noite! Porque cada mulher a xingar! Visita a casa de cada uma delas! Singe cada mulher de força! Na saúde! Entra no emocional de cada mulher a xingar! E vai trabalhando pra glória do teu nome! Porque o Senhor conhece cada uma que pelo nome! Toma cada uma dessas mulheres das tuas mãos! E vai trabalhando o emocional de cada uma! Toma! Porque o Senhor é um Deus sem gozo! Jesus! Só também é um Deus que dá alinhamento! Começa a mostrar alguma coisa! Jesus! Toma ela! Escute nela debaixo da tua mão! Ajuda ela a caminhar! O Senhor é um gozo da terra! Toma ela no teu lugar! Porque existe uma promessa! E o Senhor é pior pra glória do que ela! Ama ela nessa noite! Singe ela de força! De graça! De ousadinha! De coragem! Pra ela entender o que o Senhor tem com ela na terra! Toma ela! Palma das tuas mãos dessa noite! No nome de Jesus Cristo! Deus! Nós te agradecemos por essa noite! Te louvamos pela vida de cada uma dessas mulheres de xingar! E nós pedimos ao Senhor Jesus! Que o Senhor vai trabalhando dentro do lado de cada uma! O Senhor vai dando vitória! Vai dando lembramento lá dentro! Vai cortando aço! Vai restaurando cada mulher que está neste lugar! Primeira balácia! Restaura cada uma nessa noite Jesus! Tu me canta a balácia! Cura a alma! A balácia! Singe de força as suas mulheres neste lugar! Porque o teu nome vai ser glorificado! No nome de Jesus! No nome de Jesus! Louvado seja Deus! Foi um prazer estar aqui! Saia daqui creio! Quem é você? Um Senhor! Amém! 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 Obrigado.